E por falar em trânsito, a gente vai falar agora a respeito de uma pintura de uma calçada na cidade de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, que provocou aí muitos comentários nas redes sociais. O que aconteceu? Na última segunda-feira, uma empresa terceirizada pela Prefeitura de Rio do Sul foi fazer a pintura de um meio-fio nas proximidades do Hospital Regional. E isso acabou ficando feio, porque você percebe aí nessas imagens que a calçada, ela está extremamente danificada, o meio-fio praticamente não existe. E aí essas fotos foram tiradas por moradores e acabaram circulando e gerando muitos comentários, especialmente no Facebook. E o próprio prefeito da cidade, José Tomé, fez um pronunciamento, uma publicação no Facebook, pedindo desculpas para a comunidade de Rio do Sul pelo que aconteceu, que esse seria um tipo de desserviço público. Disse também que a Prefeitura de Rio do Sul já está tomando as medidas necessárias para responsabilizar quem fez isso e também a empresa que foi contratada. Essa pintura já foi retirada e a Prefeitura de Rio do Sul informou ainda que vai primeiro promover melhorias, fazer a reforma dessa calçada para depois fazer a pintura. Essa pintura foi solicitada para impedir o estacionamento de veículos naquela região, já que muitas pessoas estavam deixando o carro. Mas realmente ficou muito feio e acabou gerando muita reclamação. E antes de encerrar, uma última informação. O site da Prefeitura de Blumenau foi hackeado. Na manhã dessa quarta-feira, muita gente que foi acessar o blumenau.sc.gov.br acabou encontrando uma mensagem com cunho político e também críticas a respeito da corrupção no Brasil e o atual presidente Michel Temer. A Prefeitura de Blumenau já está trabalhando, disse que já convocou os técnicos aí para restabelecer a página e na sequência tomar as medidas necessárias para punir se conseguir identificar as pessoas que provocaram esse transtorno.